Sr. Deputado Bernadinho Soares. Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, queria referir-me em primeiro lugar a uma questão que ainda agora abordou para lhe lembrar, e ainda bem que o Governo admite uma alteração nessa matéria, que foi o Partido Socialista que quando se legislou sobre a matéria da proteção dos artistas quis excluir a área da proteção social. Foi o Partido Socialista, na anterior legislatura, que tomou essa opção. Vamos agora procurar corrigi-la, esperemos que o Governo tenha abertura para isso, mas é preciso lembrar, sem ser um ajuste de contas com o passado, que foi essa a postura do Partido que apoia este Governo. Queria ainda referir-lhe a questão da tributação dos lucros da banca. Nós temos numa situação de crise em que o Estado injeta dinheiro na banca, temos a continuação das baixas taxas efetivas de IRC sobre os lucros da banca. Enquanto qualquer pequeno comerciante paga 25% de IRC, a banca atreve-se a pagar 9% ou no máximo metade da taxa nominal de IRC, o que é escandaloso. A banca, nos últimos 4 anos, teve 9.500 milhões de euros de lucro, paga metade de imposto daquilo que qualquer pequeno comerciante paga na sua pequena exploração comercial. E isso é inaceitável. E por isso desafiamos o Governo a que aceite impor uma taxa mínima efetiva de IRC, mesmo que não sendo de 25%, uma taxa mínima efetiva de 20% para a banca, para que abaixo disso não seja possível que os lucros não paguem o imposto que é justo. Quanto à questão das pensões, o Sr. Primeiro-Ministro fez aí uma confusão, certamente involuntária. É que uma coisa é a proposta urgente que fizemos para corrigir uma fórmula mecânica de aumento, que é a vossa, que levaria a um resultado desastroso de diminuição das pensões no próximo ano. Outra coisa será a proposta em concreto de aumento das pensões que o PCP vai fazer para 2010 e que, lhe garanto, não será tão tímida como aquela que o Sr. Primeiro-Ministro hoje aqui apresentou. Finalmente, quanto à questão do subsídio de desemprego. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou aqui uma diminuição do prazo de garantia. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que isso vai abranger apenas 8 a 10 mil desempregados, é legítimo perguntar se isso significa que aquela regra que põe o contador a zero na contagem do prazo de garantia cada vez que alguém passa da situação de emprego para a situação de desemprego vai ser eliminada ou não. Porque o que acontece hoje, especialmente com os jovens, é que eles trabalham durante uns meses e depois vão para o desemprego. E se numa primeira situação podem ter acesso ao subsídio de desemprego por já terem o tal ano de descontos, se voltarem a cair no desemprego e se o contador for posto a zeros, como é atualmente na lei, então não terão mais direito ao subsídio de desemprego. E aí está uma grande iniquidade desta lei. E já agora pergunto-lhe também se o Sr. Primeiro-Ministro está ou não disponível, como lhe perguntou o meu camarada Jerónimo de Sousa, para prolongar nesta situação dramática de crise que se vive a duração do subsídio de desemprego, nem que seja de forma excepcional, e para majorar aquelas situações, majorar como propomos em 25%, vou já terminar, Sr. Presidente, do subsídio de desemprego, aquelas situações em que na mesma família as duas pessoas estão desempregadas e que, portanto, devem ter um apoio acrescido mesmo em matéria do subsídio de desemprego. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.